Fala família, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Juan, sou um dos tipos da Panther Brasil e hoje nós vamos estar falando sobre resultado como que está o resultado da Panther Brasil no ano de 2022 solta a vinheta aí produção não tem vinheta? como assim não tem vinheta? meu Deus do céu calma, solta a vinheta aí, bora! Bom, vamos lá o que interessa, né? Resultado resultado é algo que todo mundo pergunta todo mundo quer saber como que está o resultado de vocês como que está o resultado do mês, do ano e o ponto principal do resultado é sempre você pesquisar e sempre estar analisando o ano da empresa como que está o ano da empresa como que foi o ano anterior como que foi três anos atrás a empresa está mantendo uma consistência isso é muito importante para quem está procurando uma consultoria algum serviço dentro das apostas esportivas é bom você sempre analisar o ano também a Panther Brasil, graças a Deus a gente vem com uma pegada muito boa teve um ano que a gente ainda fazia o FIFA fechamos mais de 400% no ano o ano passado nós fechamos acima de 100% novamente e esse ano nós estamos encaminhando no ano a gente já está aí com 61 unidades eu vou deixando vai ficar em algum lugar aqui da tela a gente vai colocando para vocês como que está o ano vou falando e vai aparecendo para vocês já estamos com mais de 61 unidades no ano 2022 mais de 91% de rendimento porque a nossa gestão ela altera um serviço que é o Big Odds é 100 unidades e o serviço do futebol nós trabalhamos com uma gestão de 50 unidades então o rendimento cada vez que a gente vai lucrando mais o rendimento ele vai dobrando esse ano 2022 está sendo um início de ano bom está sendo bom mas poderia ser melhor igual foram os outros anos não está sendo o que a gente planejou para ter ideia o melhor mês nosso foi no futebol por exemplo foi mês de março antes que a gente fechou com mais 11,64 mais 11 unidades e no Big Odds o melhor mês foi mês de fevereiro que ele arrebentou foi no mês que eles fizeram mais 21 unidades então tipo assim está sendo um mês bom está sendo um mês bom só que a gente sente que poderia ser um ano melhor um ano 2022 melhor do que está sendo pô 61 unidades é muita coisa é muita coisa mas poderia ser melhor igual foram os outros anos a gente chegava no mês fazendo 20, 30 unidades pô imagina a gente já estava com mais de 100 unidades mas as apostas esportivas uma coisa que a gente sempre fala querendo ou não é uma renda variável não é certo que a gente vai lucrar hoje não é certeza que a gente vai fechar um mês com positivo ou negativo é uma renda variável então sempre vai variar realmente durante o ano todo por isso que a importância de sempre no final do ano como que está o ano da sua consultoria como que está o ano da consultoria que você está pagando no ano eles estão fechando negativo alguma coisa tem errado em 12 meses uma consultoria não fechar positivo tem alguma coisa errada né então a Pantê Brasil ela sempre analisa todos os mercados tudo que a gente faz no final do ano a gente analisa dá pra continuar no ano que vem não dá a gente tira vamos pro próximo dá pra continuar a gente continua e assim vai o melhor ó o melhor mês não foi o mês de março no futebol tá eu falei errado me lembrou que agora tá vendo é muita coisa é muito dúvida o melhor mês foi o mês da copinha mês de janeiro nós fizemos aí mais 16 unidades só que o Big Odds infelizmente não foi muito bem né em janeiro eles fecharam menos 11 unidades mas eu sei que a gente fechou o mês positivo que é o que importa né mas no futebol o melhor mês não foi março que eu falei o melhor mês foi janeiro vou pegar pra vocês aqui agora como que foi a copinha só a é pegando todos os resultados eu vou deixar aqui pra vocês a tabela que a gente tem do ranking de cada mês esse mês especialmente de janeiro eu vou deixar aqui ó Copa São Paulo fez mais 16 e 25 unidades tá fechamos o mês aí com mais 16 e 15 então resumindo carro-chefe de janeiro foi a copinha né poderia ser melhor poderia que a gente iniciou até agora a gente iniciou o mês em red em cima de red red se eu não me engano a gente chegou acho que a menos 10 aí no final do mês no final da copinha a gente conseguiu reverter foi o mês pauleiro então é cabeça ter paciência não é fácil não é fácil tem que ter paciência você tem que trabalhar dentro da gestão se você ficar louco não tem que tentar não mandaram na caixa de perguntas que a gente coloca sempre lá toda sexta-feira praticamente lá no instagram se você não segue vou deixar o arroba e o link também vai estar aí para você estar seguindo beleza e a várzea esse resultado é muito por questões da várzea que a caixa e a voz estão ajustando mais a várzea com certeza é está totalmente diferente dos anos anteriores poxa a gente mandava abertura hoje já não tem mais como não tem condições de trabalhar com abertura então tudo isso influencia nós estamos trabalhando com o mercado mais estável mas mesmo assim já está ajustando muito às vezes a gente até brinca pô final de semana 10 bets 15 bets hoje é 4 5 então tem essa diferença também mas a Pantibras nunca vai deixar de trabalhar é uma coisa até que os clientes brincavam na época do FIFA se a BES 365 ela ajusta quanto o Brasil desajusta e assim vai então a gente vai continuar trabalhando não a gente não vai parar de trabalhar querendo ou não a gente também tem que mudar algumas coisas a gente sempre está buscando melhorar para trazer um resultado positivo pô no ano se for pegar tipo o futebol futebol e Big Odds vou deixar a tabelinha para vocês do ano como que está o Big Odds fechou só negativo só no mês de janeiro que foi menos 11 e o futebol só fechou negativo no mês de abril que foi menos 9 unidades o resto tanto o Big Odds como o futebol fevereiro março e maio fechou tudo positivo né o futebol fechou janeiro positivo então está um resultado muito bom mas só que não o que a gente esperava a gente queria mais era para estar já com mais de 100 unidades que era o nosso planejamento até metade do ano estar com 100 unidades para explodir no final do ano mas não foi esperado mas a gente vai continuar agora já mudou nossa expectativa é fechar o ano pelo menos 100 unidades conquistadas no ano de 2022 então é isso é um vídeo mais falando de resultados como que está mais ou menos resumidamente um ano da Pante Brasil e essa é a dica cara você quer contratar uma consultoria não estou falando só por causa da Pante Brasil não qualquer outra tem descanteio consultoria de treino esportivo que é feita na Betfair tem consultoria de gol de ambas marcas etc qualquer tipo de consultoria não vai somente pela semana não vai só porque a semana o cara está bom não olha o resultado dele como que foi resultado de anos atrás de meses atrás como que está tem uma consistência se ele tiver uma consistência vale a pena você investir o seu dinheiro todo mês está seguindo ele pelo menos um ano e outra coisa também entrou na consultoria não sai no terceiro dia não pensa como que pode não tem como não sai no terceiro dia não sai no quarto dia não fica pelo menos o tempo na consultoria porque você só vai ter o resultado se você ficar num tempo bom né e é por isso que eu falo analisa a consultoria ver os resultados a consultoria não tem não anota resultado sai fora sai fora que é cilada então pensa nisso então é isso espero que vocês gostem se você não está inscrito no canal se inscreva curte compartilha com os amigos e vamos embora pra cima tamo junto